Eu saí meu sonho, eu tô nele e minha Bom, foi isso que tava bonita Mas ficou em fantasias, era só o que eu queria E ela jurou, fez que ir pra mim Minha história, minha história foi bonita Era tudo que eu queria ver Nem de caras me senti, eu duvido onde veio E ela jurou, fez que ir pra mim Mas chegou o carnaval E ela não, fez que ir pra mim Eu chorei, minha menina, eu chorei Não pensei que me tinha A canocha que eu perdi Mas chegou o carnaval E ela não, fez que ir pra mim Eu chorei, minha menina, eu chorei Eu pensei que me tinha A canocha que eu perdi Eu chorei, minha menina, eu chorei, minha menina, eu chorei E ela não, fez que ir pra mim Mas chegou o carnaval E ela não, fez que ir pra mim 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 Em paz Não pensei em dinheiro Em paz Viu euh